E aí, tudo bom com você? Vídeo novo no canal, vai se devendo, você que não é inscrito, deixa aquele like pra fortalecer a nossa arte. Antes de estar começando o vídeo, eu vou estar mandando um salve. Você quer o seu salve no próximo vídeo? Deixa o seu nome e o nome da cidade aqui nos comentários que eu vou estar mandando, certo? Vamos começar a mandar um salve pro Felipe da Vila Maria, pro Qualan Bruno do Rio de Janeiro e pro Eduardo Yuri. Eduardo Yuri, é bom vocês deixarem o nome da cidade, né? O pessoal saber quem são vocês e onde vocês são. Mandar um salve também pro Lucas Santos de Camaçari, o Júnior de Barra Mansa, o Lucas Leonardo de Belfort Roxo Rio de Janeiro, o Ian Sousa de São Paulo e pra todos do final de carga que está na zona norte de São Paulo. Já fui lá e me trataram super bem, certo? Salve pra vocês todos aí que vão lá no combate. O combate lá tem todo dia a partir das 4 horas da tarde, certo? Mas antes já tem uma pessoa empilhando, mas começa a pegar mesmo depois das 4. Beleza? Pra você que não recebeu seu salve ainda, como eu recebo centenas de mensagens pedindo salve, eu separo alguns e mando salve, certo? Não desista não. Tamo junto. É nóis. Bom tutorial aí, rapaziada. Então pra nós começarmos o tutorial de uma pipa murcha de 55 cm, eu vou estar passando a medida pra você aí. A medida, ela vai tirar pela vareta principal. A vareta do meio, ela tem 55 cm e ela é de bambu. E essa vareta de cima aqui, ela tem 40 cm e ela é de fibra 1.6. Essa de baixo, ela tem 38 cm e é de fibra 1.4. A medida, ela vai tirar da seguinte forma. Do bico de baixo do pipa aqui, até que esse menor de cavareta do meio cruza com a vareta de baixo, tem 21 cm. Você vai fazer igual eu fiz aqui na vareta principal. Daqui do bico de baixo, até esse risco aqui, tem 21 cm. Certo? Eu fiz um risco aqui com o lápis. Daqui de onde você marcou 21 cm, até que em cima, não, de cavareta do meio cruza com a vareta de cima, tem 20 cm. Você vai fazer igual eu fiz aqui, ó. Daqui dos 21 cm, até aqui em cima, 20 cm. Beleza? O que sobrar aqui em cima, é os 14 cm que vai estar completando a vareta de 55 cm. E uma coisa muito importante que eu vou falar pra você, que eu falo em todo o tutorial é, marcar o meio da vareta de cima e o meio da vareta de baixo. Certo? Essa marcação é muito importante pra nós estar montando a nossa armação. Então, tá explicado, vamos montar a armação então. Então, pra nós começar a montar o nosso muxa-muxa, ela vai pegar a vareta principal e a vareta de cima de 1.6. Vai colocar risco com risco aqui. Lembra aquele risco que eu falei que ia ser muito importante aqui na vareta de cima e na vareta de baixo? Ela vai colocar no risco do bico de cima do pipa aqui, ó. Risco com risco. Coloquei. Ela vai pegar a linha, vai colocar a ponta da linha aqui em cima do risco, ó. E vai cruzar a linha assim, ó, na vareta. Roda um pouco pra um lado. Em seguida, você roda pro outro. Você vai fazer isso daqui até a vareta aqui ficar firme. Ela tem que ficar bem firme pra ela ficar reta. Certo? Então, quanto mais você apertar aqui no meio, mais a vareta vai ficar reta aqui, ó. Feito isso, você vai segurar a linha aqui e vai rodar só a vareta principal aqui, descendo a linha. Você vai descendo a linha até chegar no risco de baixo. Chegou no risco de baixo, você pega a fibra de 1.4 e coloca risco com risco, igual nós fizemos em cima, ó. Vai fazer a mesma coisa, ó. Vai cruzando a linha aqui, ó. Na vareta, rodou um pouco pra um lado. Você pega aqui e roda um pouco pro outro, ó. Pode apertar bem apertado aí pra vareta ficar firme. Ficou firme, ó. Você vai segurar a linha e vai rodar até a ponta da vareta aqui, ó. Chegou aqui na ponta da vareta, dá umas voltas. E dá um laço. O laço puxa pra cima pra nós poder dar o acabamento na pipa depois. Com essa mão, você vai segurar aqui pra vareta não ter o risco de envergar. Que ela tem que ficar reta aqui. E vai descer a linha, ó. Descer a linha, vou dar umas voltas aqui no bico de baixo. Vou dar um laço. Puxa pra cima. Continua segurando aqui com a mão. Pra vareta ficar reta. Dá uma volta aqui na ponta. Em seguida, dá o laço. Puxa pra cima. Aqui em cima, aqui, ó. Você segura com a mão aqui também pra vareta não ter o risco de envergar. Vai subir a linha, ó. Dá umas voltas aqui na ponta. Um laço. Puxa pra cima. Vai subir, ó. Nesse bico de cima aqui, você só dá algumas voltas com a linha aqui. Certamente, você vai precisar dar uma afinada aqui, ó. Pra você poder tá envergando legal. Dá uma afinada na vareta. Então, só dá umas voltas. Não precisa dar o laço, não. Desce a linha pra cá, ó. Dá umas voltas aqui na ponta. Dá um laço. Puxa pra cima. Vou descer aqui, ó. Dá umas voltas aqui. Laço. Puxei. Aí, ó. Nossa armação ficou show de bola. Agora ela vai encapar ela, beleza? Bora encapar, então. Então, pra nós encapar a nossa muxa, eu optei por tá utilizando a folha fantasia. Eu comprei bastante folha fantasia que eu vou tá fabricando os pipa aí. Eu vou tá utilizando a folha fantasia. Pra quem não sabe, a folha fantasia é uma folha branca com uma estampa de um desenho em cima, ó. Não é um corte e recorte, certo? Mesmo assim, pipa vai ficar show de bola. Aí, ó. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, nossa pipa. Pra encapar ela, vai passar cola. Na vareta de cima aqui, ó. Eu dou alguns pindos. Depois, só dou uma espalhada com o dedo aqui, ó. Essa parte do meio aqui, você não vai passar cola. Você vai passar direto na fibra de 1.4 aqui embaixo. Vou espalhar com o dedo. O bico de baixo do pipa aqui, ó. Você mede a largura de dois dedos e vai passar daqui pra baixo, ó. Dá uma espalhada. Aí, ó, vamos tá descendo aqui, ó. Tá bem no centro aqui o desenho, vai ficar legal. Aqui. Em seguida, nós vai levantar. Vai fazer o seguinte aqui. Vai segurar aqui, ó. Vai passar o dedo sempre pra fora aqui, ó. A vareta de cima. Pra nós tá esticando pipa. Em seguida, nós passamos no bico de baixo aqui, descendo. Pra só depois nós vir aqui. A vareta de baixo. Beleza? Aí, ó. A pipa fica super esticado. Agora, vamos dar um tempo pra dar uma secada pra nós passar a cola e ir cortando, certo? Então, eu percebi que vocês gostam quando eu faço a pipa sem a bainha. Vou fazer isso daqui sem a bainha também, certo? A pipa fica até mais leve quando nós fazemos sem a bainha. Agora, passar a cola por cima da linha em volta da pipa aqui, ó. Dessa forma. Depois, vai espalhar com o dedo aqui pra quê? Pra linha poder colar no papel, certo? Olha, não tem erro. Aí, ó. Passei. Vou passar do outro lado ali pro vídeo não ficar tão longo, certo? Eu já volto já pra mostrar como fica. Então, já deu uma secada aqui. Já dá pra cortar, ó. Mas, vamos fazer o seguinte. Ela vai cortar bem encostado na linha aqui, ó. Desse jeito aqui. Ela vai cortar desse jeito aqui em volta da pipa toda. Certo? Aí, ó. Quanto mais encostado na linha, mais leve sua pipa vai ficar. Só tomar cuidado, muito cuidado pra não tá cortando a linha, beleza? Aí, ó. Eu vou cortar o outro lado aqui e já mostro pra você como ficou, beleza? Então, tô terminando de cortar. Aí, ó. Cortei em volta da pipa toda, ó. Certo? Ela vai vir pra essa parte de cima aqui, ó. Você corta aqui e acompanha na linha, ó. Toma cuidado pra não cortar essa linha aqui da envergação, senão vai ficar chato pra vocês depois ter que arrumar. Aqui, ó. Sempre acompanha na linha, cortei os dois lados, ó. E essa parte aqui, ó. E essa parte aqui, ó. Você corta como se fosse um V, aqui, ó. Cortei aqui. Cortei aqui. Vou virar, ó. Pode ver que tá um excesso de folha aqui, ó. Você pega e tira esse excesso de folha. Beleza? Agora nós vem pra essa parte aqui, deixa eu pegar a cola aqui. Vou chamar um pouquinho no zoom aqui pra você poder ver melhor. Aí, ó. Nós vamos passar a cola em cima da vareta aqui, ó. Dá uma espalhada com o dedo. E seu outro lado aqui, mesma coisa, ó. Espalha com o dedo. E aqui você passa na folha. A folha que você vai dobrar. E seu outro lado aqui, mesma coisa, ó. Então, após eu ter passado a cola, ó. Eu dobrei a folha por cima da vareta, ó. Tava assim, eu dobrei pra cá. Ficou assim, ó. Beleza? O que aconteceu aqui? A câmera parou de filmar. Por isso não pegou a parte que eu dobrei aqui. Mas, simplesmente, você vai pegar a folha e vai dobrar por cima da vareta pra ficar assim, ó. Beleza? Agora eu vou passar a medida do estirante e dar a biola pra você aí. Certo? Então, antes da biola do estirante, nós vamos envergar a pipa, ó. Nós vamos pegar uma linha da envergação, vai dar uma volta aqui na vareta principal. E a outra linha, nós vamos fazer a mesma coisa. Feito isso, você vai pegar e vai dar uma puxada aqui de leve. Beleza? Aí, ó. Tá envergadinha a pipa, ó. Vai ver, essa vareta aqui ficou meia curva. Como é murcha-murcha, não precisa estar envergando pra ele ficar muito envergado, não. Assim já tá bom. Agora vem pro estirante. O estirante eu tô utilizando dois metros de linha. Sendo que eu dobrei a linha e amarrei as duas pontas. Isso com a dobra de duas linhas. Certo? Uma ponta, nós vamos amarrar a vareta principal aqui, ó. Nosso murcha. Amarrei. Pode amarrar bem apertado, que depois não vai ter o risco de ficar subindo. A outra ponta, nós vai passar em um desse furo aqui. Eu fiz um furo desse lado e outro desse. Daqui do bico, até esses dois furos tem 10 centímetros. Beleza? Aqui, ó. Passei em um do furo. Em seguida, eu vou passar no outro aqui. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, ó. Aí. Passei. Igual eu falo em todos os vídeos aí, você faz o seguinte aqui, ó. Sempre deixa a linha sobrando. Pra fora da pipa aqui, ó. Certo? E vinha sobrando aqui pra baixo. Vou dar um nó aqui. Em seguida, eu vou dar outro nó. E essa linha aqui, você vai descer aqui pra baixo aqui, ó. Vai dar algumas voltas aqui no bico de baixo e vai dar um laço. Pai, não pegou o laço. Agora sim. Aí, ó. Pode dar uns dois, três laços aí, ó. Tá? Quanto mais firme ficar, melhor. Não vai ter risco de soltar. Aí, ó. Agora vem aqui pro estirante aqui, ó. O estirante eu vou deixar aqui que eu tenho certeza que já vai ficar bom. Agora, se você já sabe fazer o estirante, sabe fazer de uma forma diferente, pode fazer do seu jeito. Esse daí aqui é meu jeito, certo? Aí, ó. Aqui eu já tenho certeza que vai ficar bom. E o laço, ó. Vou passar a medida na setinha desse laço aqui pra você. Tem... Seis centímetros. Daqui. Até aqui onde tá o laço tem seis centímetros. Beleza? Agora nós vem pra rabiola. A rabiola eu tô utilizando fitinha de vinte e cinco centímetros. E a distância é de uma pra outra doze centímetros. O tamanho total da rabiola é quatro metros. Beleza? Vou amarrar aqui, ó. Vou dar um nó. Dei o nó. Colocar esse excesso de linha que fica aqui, ó. Onde que eu dei o nó. Certo? Vou passar a medida desse pescoço aqui pra você, ó. Daqui, o zico de baixo do pipa até a primeira fitinha, tem dezenove centímetros. É a medida desse pescoço aqui, ó. Beleza? Nossa pipa tá pronto. E agora eu vou tá mandando um recadinho pra você rapidinho, beleza? Então, pessoal. Infelizmente, não vou tá podendo testar esse pipa aqui hoje. Certo? Porque eu tô numa correria aqui. Vou mostrar a correria que eu tô. Tô fabricando algumas... Pipa charuto, ó. Certo? Tem armação aqui pra mim passar linha ainda, ó. Eu só cruzei aqui a linha nelas, ó. Ela falta passar linha em volta. Tem algumas armação aqui já pronta. Para ser encapada. Certo? Então eu tô numa correria aqui... A milhão. E essas pipa aqui é pra me vender aí no canal, como eu prometi pra você, ó. Certo? Em breve aí eu vou tá passando os preços, ó. Tudo certinho aí pra você tá adquirindo essas pipas, ó. Toda feita por mim. E outra coisa, ó. Ó, chegou a 37 mil inscritos. Então eu vou sortear essa linha aqui no dia 20. Certo? Pra quem não sabe, essa roquinha aqui, ó. Ela caiu e quebrou. Deixa eu arrumar aqui pra você ver, ó. Ela caiu na escada e quebrou. Certo? Não danificou a linha. Só que eu tô pensando em fazer o seguinte. Comprar uma nova roca pra tá sorteando uma roquinha inteira pra você aí, certo? Que aí até dia 20 eu vou tá vendo. Aí eu vou sortear ou essa roca aqui ou eu vou comprar uma nova pra tá sorteando aí pra você. Só que é essa linha que tá boa. Pode ver, ó. Não afetou em nada a linha. Só quebrou a paila mesmo. Então é isso aí. Peço desculpa aí por não tá testando essa pipa aqui, ó. Mas nos próximos tutoriais eu garanto pra você que eu já vou testar. E é isso aí, galera. Tamo junto. Tô só na produção aqui, ó. Tá vendendo umas pipas de primeira pra você aí, ó. Não é corte e recorte. É... Tudo estampa, ó. Folha estampada. Gãs do Neymar aqui. Certo? Então, tamo junto. Espero que você me entenda aí. E fui até o próximo tutorial. Ah, e outra coisa. Você quer participar do sorteio? A única forma que eu descobri legal de eu tá vendo quem vai participar do sorteio é vocês lá na minha fanpage e curtir minha fanpage. Vou deixar o link aqui na descrição, certo? É só vocês irem lá, curtir e já vai tá concorrendo. Sorteio da Roquinha. Então, tamo junto. E fui. Tchau. Tchau.